Tu vai almoçar, irmão. Dona Kleber, que peixe, que prata é esse aqui que a senhora está servindo? O tradicional peixe com banana buziana, que é a origem buziana. Por que ele é a origem buziana? Porque entre maio, junho, ventava muito e dava muita tainha, anchova, parati. Então nossos pais salgavam e quando chegava agosto, setembro, outubro, época do vento leste, era a época da fome, a gente comia esses peixes com banana d'água ou com batata doce ou com abóbora. Peixe salgado com essa verdura. E mandioca? A mandioca é a farinha que a gente fazia, nossos pais tinham as casas de farinha. Você já foi na casa de farinha, aqui em Búzio? Ali no Torrelli? Ali tem uma ainda, que não faz farinha. E a senhora fez muita farinha? Muito, com a minha mãe, com os amigos de Búzio, porque todo mundo tinha que ajudar, era um grupo grande que ajudava para raspar a mandioca, porque era muita mandioca. Mas como é que era feito isso? Era uma comunidade? Era uma comunidade, todos ajudavam. No dia de raspar a mandioca, toda a comunidade sabia, aí cada um ia com a sua faca para raspar a mandioca. E depois, como é que era a distribuição da farinha? Não, ninguém cobrava nada. Era voluntariamente aquilo ali. Quer dizer, você levava a mandioca para lá? Para a casa de farinha, com os cavalos de carga, né? O jacar, raspava a mandioca. Geralmente, era 20, 30 pessoas em volta da mandioca raspando. Era até uma coisa boa, sabia? Aí torrava, fazia uma farinha, e aí cada um levava o que queria. Não, aí o dono da farinha dava sempre um agrado para um, que aí fazia o biju, o bolo de amendoim, a sola, né? Já conhece a sola de amendoim? Não. Tem que conhecer. Você faz? Não, tem almoço que todo sexta-feira vende para a gente. A minha mãe fazia muito, e o povo da cidade fazia muito, a sola de amendoim. Como é que é a sola de amendoim? É massa, massa de mandioca com tapioca e o amendoim, com açúcar e cravo. A senhora tem aí? Ontem tinha. Ô, Márcia, tem sola de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? O primeiro todo a sola de amendoim. É bom demais. Foi metade, foi ótima e até foi. É muito bom, né? Muito bom. Você guarda para mim? Eu vou comprar para você sexta-feira, até sábado eu vou guardar para você, tá bom? Sexta eu compro. Tem um senhor que vende aqui toda sexta-feira. Tá bom? É coisa típica de bússio. E como é que vocês conseguiam o sal? Sal não tinha de bússio? Sal buscava em pôr do carro, na salina. Aqui na salina em pôr do carro, antes de chegar em Cabo Frio, ali era tomada de salina. E como é que traziam o sal de lá para cá? Nos cavalos, nos burros de carga, nos jacás cheios. Por que não traziam a carroça? Naquela época era raro quem tinha carroça, era raro. Um ou dois que tinha. Trazia nos burros, levava quatro, cinco burros com jacás e trazia. E tinha estrada? Naquela época, na minha época já tinha estrada de chão, mas era tudo apertadinho. Ali no Guriri era caminho ainda, era um trilho. Como é que é a história lá de saco de fora? Por causa disso? Não sei, eu não sei, só saco de fora. Chegou, chegou, vai que eu vou embora para casa. Vai, chega.